Oi gente, tudo bem? Passei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. É um vídeo bem rápido, tá? Eu tô fazendo sainhas pras minhas bonequinhas, né? Sainhas pra essa bonequinha aqui, a sainha amarela. Sainha amarela. Com a cor branco ouro, né? Tô fazendo caseado já. Depois do caseado eu vou costurar. Tem um ali que eu pintei hoje. Aí eu tô aqui no meu quarto assistindo Netflix e fazendo crochê. Aí essa aqui tem que falta ainda uma carreira de lex. De lex. É, leva assim, né? Esses aqui. Esses aqui do finalzinho aqui, ainda falta. Quatro carreiras, né? No caso, pra formar esse aqui. Que vai ser daquela dali, a sainha. Aí esse mono eu fiz o tapetinho aqui. Tapetinho, Vanessa. Deixa eu virar a câmera aqui. Se eu engano, nem arrematei as pontas, gente. Nem arrematei ainda. Aí tô aqui. Na luta com as bonequinhas. Essa florzinha eu venho colocar ali no chapéuzinho dela, né? Aí tô querendo ver se eu faço esse tapete aqui que eu fiz, gente. O barbante que eu comprei foi R$10,00 o rolo. Vocês acreditam? R$10,00. Aí eu comprei pra testar ele, pra ver se é bom, né? A cor é bonita. Eu gostei. Agora vamos ver se, né? Pelo jeito, ele não desbota. Eu vou pegar ali pra vocês verem. Desse aqui, gente, ó. A minha unha não repara. Nossa, tem que ver essa unha. Ele é um... Esse aqui é verde água. E esse aqui é um amarelo ouro. Gente, também fiz essas bonequinhas que eu não mostrei pra vocês. Tá aqui embalada, né? Eu não mostrei pra vocês ainda. Ai, tem essa aqui que eu fiz. E tem... Azulzinha embaixo. Tem essa azulzinha. Duas bonequinhas que eu fiz. Aí eu não mostrei pra vocês. E também eu fiz esse... Porta pra nós pratos também. Aí eu não mostrei pra vocês. Deixa eu tirar ele daqui de saquinho. Aí ele ficou uma gracinha. Esse aqui também. Aí eu tô fazendo. Aí, gente, tem muita gente pergunta o que eu coloco aqui. Sabe? Tem uns... É tipo o copo de plástico que a gente compra no supermercado. Só que eles são redondinhos. Aí eu comprei deles. Esse aqui é 250ml. Aí eu comprei dele. Ou seja, meu marido comprou, né? Pra fazer uns açaí, pra colocar dentro. Aí aproveitei e peguei. São ótimos. Deu certinho aqui. Qualquer coisa depois. Posso mostrar pra vocês qual que é. Pra vocês terem comprando. Pra quem quiser fazer, né? Foi um vídeo rápido, gente. Só pra vocês verem a bagunça aqui. Que eu tô. Você já viu, né? A bagunça que fica. Camadagem, crochê. É uma coisa. Aí sai correndo ali agora. Que começou a chover. Minha roupa não era. Mas é assim mesmo. Quem faz, né? Crochê pra ter uma renda. Passa por isso. Aí é isso, viu? Gente, por favor. Se inscreve aí no canal. Ajuda aí a dar força. Pra gente, sabe? É bom demais. Eu quero agradecer já os inscritos. Muito obrigada. Vocês estão se inscrevendo. Eu sei que são vídeos simples. Mas se Deus quiser. A gente vai melhorar muito. Então, tá? Tenha boa tarde. Fica com Deus. Tchau.